Você agora vai decidir Qualquer coro será o homem Que você quer para te ver Assim não passo, forte e luar Você não importa durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver duas camisas Se alguém tiver com mim O meu barco vai O meu barco vai Só me está Eu confesso Amém. 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 Amém.